papo sobre áudio e aí galera mais um vídeo no ar bom já era tempo de eu fazer os meus primeiros testes no famosíssimo que o base ou cubase element 7 né o cubase l e que foi atualização na verdade o indo neste exato momento onde eu estou gravando é esse teste no cubase eles já já lançaram o cubase 8 aí mas infelizmente eu não tive condições de fazer os testes nessa nova versão nessa versão antes então estou fazendo agora que quero mostrar pra vocês a minha impressão as minhas primeiras impressões é comparando o cubase 5 com 7 porque eu trabalhei na verdade com cubase eu trabalhei só em três versões no caso estou conhecendo essa versão aqui agora o b7 l e trabalhei com cubase 5 na maioria dos casos eu postei tutoriais aqui no cubase 5 e usei o cubase versão 3 foi a minha primeira versão em utilizar o cubase geralmente programas de áudio não diferem muito né eu não sei porque é na verdade como eles vão atualizando os computadores as tecnologias então obviamente os programas vem junto mas para nível de detalhes de configuração de áudio de qualidade de áudio pode se dizer que a gente já chegou num num ponto onde não há mais a a percepção humana né então teoricamente quando se lança um programa novo desse é o que a única coisa que muda são as ferramentas de lugar as cores do programa mudam né é detalhes desse tipo simplesmente mas a essência do programa a qualidade do áudio não vai mexer praticamente nada tá é é muito importante frisar isso porque as pessoas às vezes tem uma visão errada aí de quando lança um programa novo que agora tá melhor é claro que algumas coisas a formas de se trabalhar eles atualizam também algumas coisas são aprimoradas mas no que no que diz respeito a qualidade de áudio muito depende do profissional que está por detrás da da ferramenta em si então eu tô aqui com o cubase aberto eu peguei um projeto antigo de áudio calma deixa eu mutar aqui meu celular para ele não ficar me atrapalhando aqui então eu peguei um projeto de áudio aqui de um trabalho que eu fiz com o meu amigo caio vinicius na música sertaneja então aqui temos as vozes uma coisa que eu achei bem interessante é que ele respeitou exatamente os mesmos plugins que eu tenho utilizado no na versão do cubase se na versão 5 que eu utilizo na verdade eu deixei os dois programas instalados aqui ele não deu conflito nenhum então ele conseguiu ler normalmente todos os plugins ó as inserções dos áudios aqui dos dos plugins nas vozes né é por exemplo nas cordas deixa eu ver o que eu usei eu usei aquele famoso chris lord auge aqui beleza 12 cordas também utilizei sempre utilizando também um um equê para cortar algumas frequências tudo ele ele veio respeitando tudo 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 algumas coisas não coloquei nada aí mas por exemplo aqui ó os tons da batera tudo ele trouxe é perfeito cara ele agiu perfeitamente é claro que às vezes você instala algum plugin com algum DLL que você tem que copiar manualmente como foi o caso do contact né então contact eu tive que trazer manualmente né o arquivo DLL para pasta de plugins do cubase 7 aqui mas no geral eu achei impressionante por incrível que pareça meu computador é tá se comportando melhor porque essa versão do do cubase é 64 bits ou seja é ele a o que ele consegue utilizar explorar mais memórias da minha máquina minha máquina tem mais de 8 gigas deve ter uns 8 gigas de RAM de memória RAM então é eu tô me sentindo bem mais confortável em relação a isso o sistema tá bem mais estável lembrando que eu tô utilizando aqui o Windows 7 eu não sei como Windows 10 está se comportando com cubase é sempre em toda versão nova de computador aí de versão de Windows etc é o computador precisa passar por algumas atualizações os programas precisam se atualizar esse é um dos outros fatores pelos quais os caras tem que atualizar os programas aí também né é a única coisa que eu não gostei pelo menos por enquanto não na verdade eu não vou reclamar muito aqui porque eu não mexi muita coisa é mas eu não gosto muito de dos programas em português né depois eu vou mudar aqui para para inglês porque eu tô acostumado a utilizar outros softwares né em inglês mas esse é um detalhe pequeno é não tô muito acostumado com as cores ainda mas confesso que eu achei bem bonito né o aspecto do programa tá muito bonito e aí eu peguei esse áudio esse projeto de áudio aqui fiz uma remixagem rápida alguma coisa rápida não mexi muita coisa não e vou deixar rolando aí pra vocês esse projeto aí é mostrando as minhas primeiras configurações no cubase 7 espero que vocês gostem vou terminar o vídeo por aqui vou deixar vocês ouvindo o áudio aí sugestões são bem vindas se você está aqui a primeira vez eu me chamo da ferson este é o canal do da fi meus contatos sempre na descrição do vídeo então fico por aqui um abraço galera e até o próximo vídeo valeu amor agora sei o que fazer pensou que eu iria te esquecer eu tentei mas nunca funciona assim vai ver as vezes temos que tentar é tarde pra que que eu fui me entregar tudo que eu faço é só pensando em ti mas o que Deus uniu o homem não separa eu passo o dia inteiro só enchendo a cara e no final me bate aquele sentimento traz o remédio mas é pra sarar por dentro amor só precisa chamar que eu vou viu só agora olha como estou mudei cabelo roupa barba e o meu serviço amor não brinque com meu coração estou escrevendo essa canção nesta folha em branco e você dormindo e pra cantar comigo agora meus parceiros amor agora sei o que fazer pensou que eu iria te esquecer eu tentei mas nunca funciona assim vai ver as vezes temos que tentar é tarde pra que que eu fui me entregar tudo que eu faço é só pensando em ti mas o que Deus uniu o homem não separa eu passo o dia inteiro só enchendo a cara e no final me bate aquele sentimento traz o remédio mas é pra sarar por dentro amor só precisa chamar que eu vou viu só agora olha como estou mudei cabelo roupa barba e o meu serviço amor não brinque com meu coração estou escrevendo essa canção nesta folha em branco e você dormindo amor só precisa chamar que eu vou viu só agora olha como estou mudei cabelo mudei cabelo roupa barba e o meu serviço amor não brinque com meu coração estou escrevendo essa canção nesta folha em branco e você dormindo mudei cabelo mudei cabelo e parceiros essa daí é pra machucar o coração viu é muita sofrência mudei cabelo mudei cabelo mudei cabelo para receber as novidades do canal clique nesta engrenagem enviar notificações depois salvar e aí a a a a a a a a